Outro ponto. Thresholding. Línea de corte. Temos isso de pontos ou áreas onde a espécie deve ocorrer, mas temos um problema com qualidade de dados. Vejam, a espécie só vai encontrar aqui. Por quê? Adequado, abioticamente, está correto bioticamente e está acessível. Mas as ausências, onde ficam elas? Por tudo. Estos porque estão fora de A e B. Estos porque B. Não é correto. Estos porque A. Não é correto. Estos são adequados, mas não acessíveis. E ainda pior, podem ter ausências aqui, porque tudo está pronto, só que não é acessível. E até aqui, porque a espécie não cheia seu hábitat completamente. Os pontos de presença, quase todos são confiáveis. Só uma mala identificação ou coisa assim pode tirar um ponto de presença fora. Mas os pontos de presença, tem pontos que realmente indicam que as condições não são boas e tem muitas ausências que ou não informam ou mal informam. Outra maneira de ver a mesma coisa é a árvore de probabilidades e simplesmente para um sítio perguntamos. Se chegou a espécie lá, encontrou o biótico adequado, o abiótico foi adequado, os pesquisadores visitaram o sítio, sim ou não, e se os pesquisadores detectaram a espécie, sim ou não. Pode falar também se está digitalizado o registro, se você teve acesso ao registro, e dizer que são muitos ramos. Mas só isto, só isto, só isto dá uma presença. Tudo isto dá ausência. Então, você deve confiar muito mais numa presença que numa ausência. E isto tem que entrar em tudo o que fazemos. Um exemplo. Lá está o mapa que saiu de IMAXEN. Sim? Vou tirar este mapa assim. E vamos ver estes altos e baixos. Assim. Ok? Ok? É muito comum decidir na linha de corte basado no maximizar, ou, perdão, minimizar o erro total. E isso combina presencias e ausências. Este método, que é mais e mais comum, mas ainda não universal, este método prioriza presencias sobre ausências. Ok? Porque os dados de ausência são contaminados, efetivamente. Então, outra vez, estes são as áreas vermelhas ou verdes, e o azul é a parte baixa. Ok? Azul, verde ou vermelho. Onde? Decimos. Mais abaixo é ausência, e mais em cima é presença. Se todos os pontos ficam lá, nestas áreas vermelhas, você tira esta linha de corte, e você vê que isto e isto é o adequado. O que classificamos como si. Se tem mais, facilmente. Uma linha de corte mais baixa e mais área predicha que si. Sim? Que passa se isso? Sim? Se tem erros nos dedos, até nas presencias, tem muito menos erros, muito menos problemas nas presencias que nas ausências, mas tem erros. Então, a gente desenvolveu um parâmetro E, que é uma estimação de quanto erro tem nos dados de presença. E você pode estimar E, com base na limpeza dos dados de ocorrência, você pode dizer 5%, pode ser erros. E com base nisso, você tira isso, e você fica com uma linha de corte que é usado. Ok? Porque com isto, vamos classificar toda a área como adequada, e nosso modelo não serve para muito. Sim? 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 Obrigado.